Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tudo é assim, mas tudo é combinado. Obrigada por não me receber aqui na sua casa, novíssima. Pois é, chegamos aqui daqui a pouco tempo. Vamos lá, chega aí, dona Márcia. Ele convida, mas não abre a porta para a gente entrar. Abrir isso não, porque a outra está no meio de caminho aqui. E aí, beleza? Beleza, que linda. A paz do Senhor esteja nessa casa. Amém, amém. A Bíblia diz que sempre quando a gente entrar na casa de alguém, a gente tem que ministrar a paz do Senhor. Que benção. Está linda essa casa, linda, linda, parabéns. A cara é muito cuidadosa, não está aqui porque está com os meninos. Foi levar os meninos na escola e não veio. É bom que os meninos deixam a gente fazer alguma coisa aqui. É, mas menino é tão bom, né? É que eu vou estar aqui. Bagunça de menino. Estou muito feliz. E eu que já fui na sua casa várias vezes. Então, pois é, eu vim na sua. Vamos ter aqui, que coisa boa. Fiquei sabendo que você sabe fazer coisas na cozinha, é verdade? Bocas coisas, eu sou muito bom churrasco. Ah, isso eu já sabia. Não era o caso de hoje. Nunca experimentei, você sabia teoricamente que ele era bom churrasco. Mas então, esse é um quadro do seu programa que está de volta. Graças a Deus, sempre feliz aí de volta. Sim, graças a Deus. Lindo e maravilhoso. Mas hoje eu vou fazer uma parada meio doida aí. Você gosta de comida um pouco exótica, sim ou não? Depende, pouco sim, muito não. Não é lagartixa, cobra, cachorro, essas coisas da China, não. Negócio da China, não. Mas do Japão, talvez. Ah, não, do Japão eu gosto. Porro, você já comeu porro? Você gosta de comida japonesa? A produção tinha que te informar das coisas que eu não como. Não, não falaram. Mas não tem problema. Eu acho que tem muita gente da produção. Eu gosto muito do polvo. Do polvo. Mas não do polvo. Do polvo. Você já viu o polvo antes para ser preparado assim e tudo? Já. Ainda mais a função, né? Dá, mas a gente encara tudo. Mas eu acho que se você não quiser encarar, o que não falta é a gente da produção para ser de cobaia. É verdade, é verdade. Não, eu posso, eu posso, até não sei se eu vou provar, não. Mas eu vou, quem sabe. Vamos ver, surpresa. Vamos ver, surpresa. Vamos lá já? Vamos. Vamos lá. Então, tem polvo, mas não tem só isso. Tem algumas raízes também. Gente, tem até flores. Tem raízes meio malucas. Nossa, são cogumelos. Tem chiméz também. Deixa eu só falar um pouquinho antes aqui para o pessoal. Gente, o objetivo aqui do nosso quadro não é ensinar uma receita, né? Isso a gente tem lá no estúdio e tal. E a gente vai ter um papo recheado, né? O papo vai ser recheado não só com uma comida, mas com tantas coisas que a pessoa vai poder compartilhar com a gente. E hoje aqui o nosso querido Alex Passos, que além de ter, de ser esse profissional, que você já conhece aí, que é diretor da Rede Super, que é apresentador do balaio há muitos anos, que é uma benção ir com os jovens e ir lá no cesta básica à frente. É um líder e a sua responsabilidade, você sabe que é enorme, porque você é um referencial. Nossa, isso é... Querendo ou não, você é. Tem muita gente de olho em você. E é um marido, pai de família e muitas outras coisas. E aí, além disso, o cara disse que vai para a cozinha também. De vez em quando faz uma gracinha para a esposa, né? A churrasca é sempre, mas as coisinhas assim, vem de vez em quando. Então nós não vamos nos preocupar com a receita, né Alex? Assim, vai fazer, mas nós vamos bater num papo. Depois que a gente for provar, se é que eu vou provar, vamos fazer surpresa. O cheiro você não vai resistir não, você vai ver. Então vamos lá. A gente vai bater num papo, depois que a gente for provar, a gente vai batendo mais um papo ainda. Saber um pouquinho mais da sua vida para o pessoal que sabe muita coisa já, mas algumas coisinhas a gente sempre quer saber. O bom começo é uma pequena faca. O que é isso? Isso é para a equipe se comportar bem? O que é isso? Olha isso aqui, é para expulsar os capetas da cozinha. Essa faca não é faca de peixe, isso é faca de leitão. De matar onça no meio do mato. O que eu faço? Eu vou fazendo já? Antes pode, mas antes eu queria saber por que você escolheu essa receita. Tem alguma coisa especial, algum motivo especial? É que eu fiquei sabendo há quase uma hora antes de a gente estar aqui que eu tinha que fazer. Como foi uma entrevista muito marcada, com muita antecedência, eu lembrei que o que eu sei fazer é que é muito rápido. O que eu sei fazer são as coisinhas básicas que eu tenho no meu freezer. Não, mas não tinha, pois é. O novo. Cogumelos chiquérrimos. Não, mas eu falei assim, não. O que eu posso fazer aqui no caminho de casa? Eu passo no mercado, já compro, já faço rapidinho. Aí eu pensei nisso aqui que eu gosto, a maior coisa que eu gosto muito mesmo. Quantos anos à frente do balaia? É o tempo que você está à frente sempre feliz. Dez anos. Dez anos é mais. Nós somos dinossauros da Rede Super, gente. Os dinossauro Rex. Dinossauro da Rede Super. Dinossauro Super. Tá, você nasceu em João Molevade, não é? Nasci. Eu fui lá outro dia, sabia? É mesmo? Fui lá fazer um chá da Donete. A gente foi fazer lá, aquilo dela é bom. Bom demais, foi super bem recebida. Um beijo para todos os João Molevade que nos assistem. Os Molevadenses. Sai coisa boa de João Molevade. Sai umas coisas mais ou menos. Eu sou a Tosteira também, de vez em quando. Mas você veio para Belo Horizonte quando? Na verdade, eu moro lá pouquinho mesmo. Eu fui criado no Espírito Santo. A verdade é que meu avô ainda mora lá, alguns tios. Nossa, tem um jornal lá muito tradicional, que é o Jornal Notícia, que é da minha família lá. Então, assim... Qual cidade você morou no Espírito Santo? Morei... Ah, eu mesma não sabia disso. Deixa eu te falar. Pois é, no Espírito Santo, nós moramos lá 13 anos, em 15 casas. O meu pai tinha problema. Por quê? Não mudava assim a toa? Sério? Não, meu pai não sei. O meu pai não é doido, bicho. O problema era você, ele achava que era casa. Não, eu morei muito na região de Jacaraíque. Olha que delícia. O Tamarava em Vila Velha. Você aprendeu a surfar? Nada. Você vê que na época eu era magrinho, mas você acredita? Eu acredito, já vem com a foto sua. E aí, depois, o seu pai resolveu ir para Belo Horizonte? Como é que foi? Na realidade, ele voltou para João Morevade. Ah, e você? Só que aí eu fui para Itabira, trabalhar numa TV. Surgiu uma oportunidade, foi a TV Cultura de Itabira. Mas por que? Você já queria trabalhar em TV? Eu já trabalhava com vídeo. Você mexia com o jornal? É, mas foi mexer com jornal. Eu tinha um tio que mexia com fotografia em Ouro Branco, cidade maravilhosa também, que acompanha a Rede Super. Meu tio Júlio. E aí eu fui trabalhar com ele com 15 anos de idade. Mas aí, meu tio, que é esse que tem o jornal lá em João Morevade, ele falou, pô, estava surgindo uma TV em Itabira, posso conversar lá para você, foi onde eu comecei. Trabalhando com TV lá em Itabira, TV Cultura de Itabira. Fiquei lá dois anos. Aí surgiu. Você trabalha com produção de vídeo? É, na verdade eu era diretor de imagem, fazia um programa lá também, não era convertido ainda não. Fizia um programa lá chamado Clipnose. Programa de clipe. Entrevistei Ivete Sangalo, Paralama de Sucesso, na época era o Tchan. Nossa! Você acredita, viu? O Tchan. O Padre Osto. Era bem legal assim. Aí a TV, Canal 15 abriu aqui em Belo Horizonte, onde eu vim trabalhar, que é hoje a Rede Super. Exatamente, que chamava Rede Super, mas não era... Quando começou mesmo chamava Canal 15. Ah tá, depois colocou... Era uma TV a cabo, o canal mais jornalístico, quem montou foi o Alberico. Uhum. Né, e... O Alberico era da Globo? Era, o premiadito, jornalista, era super competente, ele, o Lauro Diniz. Uhum. E aí eu comecei como diretor de imagens. Que legal. Aí a coisa foi... Aí depois, dez anos atrás, em 2002, a Lagoinha comprou a Rede Sul. Foi interessante, porque eu já tinha me convertido há uns dois anos. E como é que foi que você se converteu, rapidamente? Na realidade, eu meio que cresci nesse contexto. Posso fazer, né? Uhum. Eu meio que cresci nesse contexto a massa. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, assim. Então eu cresci praticamente nesse universo aí da igreja. Mas eu não considero que era uma conversão, porque eu ia à igreja com a minha mãe. Você não tinha experiência? Mas foi bom, porque eu, 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 todos os princípios, né, na Bíblia, eu cresci com isso. Uhum. Não era uma relação de amor com Deus. Era uma relação cultural. De religião? Não, até cultural. Uhum. Minha mãe ia, meu pai de vez em quando ia, meus irmãos e eu ia junto. E cresci nessa cultura evangélica. Entendendo que se eu fosse um mau menino, eu ia pro inferno. Se eu fosse um bom menino, eu ia pro céu. É aquela religião que, de uma certa forma, ensina, né? É. Eu cresci com medo capeta e querendo ir pro céu. Manteiga. É, manteiguinha. Com sal, sem sal, tanto faz? Com sal. Ah, agora manteiguinha com sal. Eu vou colocar primeiro esses, esses, esses saís aqui. São um pouco mais duros, para elas cozinharam um pouco mais. Uhum. Mas demoram um pouco mais. Mas demoram um pouquinho mais. Dessa forma aqui. Então eu comecei a... Só que na minha adolescência, como todo adolescente que cresceu na igreja, e não é que ele tem um espacinho pra ele sair fora, ele sai, porque não tem uma convicção, né? Uhum. E no meu caso, aí saí, aí eu aprontei muito, assim. Ficou muito doido. Mas é óbvio que sempre tinha... Lá dentro tinha uma semente. Lá dentro, aquela poxa vida, isso tá errado. Minha mãe ensinou outra coisa. E várias tentativas de volta, né? Pro senhor, mas todas frustradas. Aí eu passei a minha juventude, quase toda. Quando eu tinha mais ou menos 23 anos, já trabalhando nesse canal 15, tinha um programa lá do Dudu. Era um programa tribo. E no dia o assunto era música gospel. Aí foi um tal de David Keelan. E tinha um grupo chamado muito mais, que era Aníbal Soares, o Tales e o Samuel. E você nunca tinha ouvido falar deles? Não, não. Nunca tinha ouvido falar. O Robo Artela também estava nesse dia. O interessante, cara, que tipo assim... Aí tem uma história interessante ligada ao Tales. Porque foi a primeira vez que eu vi o Tales na minha vida. Ele na igreja e eu fora. E depois o mundo deu uma volta. Porque ele saiu fora da igreja e eu entrei. E na volta dele foi gente que esteve junto pra estar voltando junto. É, olha só. Uma história muito bonita, sabe? É verdade. Mas é que eu vou começar a colocar outras aqui. Mas o que acontece? Nesse dia eu achei muito interessante assim. Eu lembrei da minha infância, da minha adolescência. Aquele clima ali gostoso. Eu visitei uma igreja na época. Foi a comunidade de São Zona Sul, o pastor Ney. Beijo pra ele. Com a sexta-feira à noite. Com a sexta-feira à noite. Ô Márcia, foi uma coisa muito louca. Eu tava indo do mundão mesmo, assim. Um longo período de muitas plantações mesmo. Quando eu entrei no culto, no culto de adolescentes à noite. Na época que eu comandava era o Marcelinho. Que infelizmente Deus... Não, infelizmente Deus levou. Não, infelizmente ele morreu. Infelizmente Deus o levou. E eu lembro que quando eu entrei... Depois de tantos anos longe do Senhor. Eu senti o amor. Sabe quando você sai de casa? E quebra o pau com seu pai. Xinga seu pai. Bate nele. Você vai, quando você volta, seu pai te trata como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, não tem o amor. Eu falei, calma aí. Naquele momento, Márcia, eu entendi uma coisa. Foi um entendimento mesmo. Eu não tinha outra escolha. A não ser amá-lo. Não tinha como. Tipo assim... O amor de Deus te constrangeu, né? Exatamente. Não me deu outra opção. O amor de Deus, na verdade, não me deu outra opção a não ser amá-lo. Porque como desprezar o amor de Deus? Como não amar de volta? Não tem jeito, cara. Um amor tão incondicional. Ô, Márcia, só para um pouquinho a conversa. Vou botar um pouquinho de shoyu. Tá. Vou dar uma cozidinha nele aqui, ó. Pegar o sabor. Ficou muito legal. E a cor também, né? É, tá lindo, não tá? Tá. O shoyu dá uma cor bonita também. Eu vou continuar a conversa. Fogo alto. Você tá no alto ou no médio? Tá baixinho, baixinho. Ah, baixinho? Então, ali eu percebi que como não amar? E aí eu comecei a entender a graça mesmo de Deus e a misericórdia dele. E é claro que é ali que eu considero que eu tive uma decisão de aceitar Jesus. Porque de lá pra cá, cair, infelizmente, vou cair muitas outras vezes, errei, continuo errando. Mas eu nunca mais, cor de ter possibilidade de afastar dele. Nunca mais encarei essa mentira do diabo quando alguém encontra comigo, que for, sou desviado. Velho, isso é o maior burrice que o inimigo implantou na sua cabeça. Não existe. Deus tá do mesmo jeito, esperando, do mesmo jeito. Com saudade do seu louvor, da sua adoração. E aí minha vida começou a mudar. Inclusive, aí eu, onde eu conheci a Carla, eu ia me casar com uma outra pessoa maravilhosa também, uma pessoa muito especial. Mas não era o que Deus tinha pra minha vida, acredito, nem pra ela. E aí eu conheci a Carla, e depois que nós nos casamos, veio a Rede Super, e a Rede Super quando comprou, né, aliás, a igreja, quando comprou o canal, ficou sabendo que tinha um funcionário, que no caso era eu, que tinha um projeto, que eu falei, poxa, depois de casado eu comecei a ver algumas filhas antigas, minhas, assim, dos programas que eu apresentava antes, e eu falava, gente, é engraçado, eu nunca estudei pra isso, e eu sei fazer. Deus me deu um dom, é um entendimento já, Deus que me capacitou. Mas por que que ele me deu isso? Foi pra entrevistar a Ivete Sangalo? Também, mas será que é só pra isso? Acabou ali? Quem sabe pode começar uma nova história. E aí eu fiz um piloto, chamado Balaio. Desde o início já com a intenção de falar também pro público não cristão. E de lá pra cá, é isso aí, a coisa vem crescendo, vem crescendo. E Deus tem cada vez mais me surpreender, viu, mano?